Então vem, então vem Saiam todos na frente Beça Vai começar E vem violência Se ele no beat é o crime Puxa o botão sarrando na IPB que tá no baile Bota o copão pra cima e cabum, dá você bate Bate, 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 bate Eu puxo minha Glock e cabum, dá você bate Gosto quando sai em mim com a Glock de rajar Eu vou passar sarrando a B、Glock e um peda tão de treta Com pé, com pé, com pé, tô de treta Panto de jantar Vem sujeito do que eu, aí É só no cadáver, é você dá pra lá É só no cadáver, é você dá pra lá É só no cadáver, é você dá pra lá É com tanto como pés, é com tanto, eu gosto Ciência é de Deus quem amates É com tanto Você da pra lá Então não tô mais canta Você tá bem sido tão collected � Um único amor Você tá falando na IPB que tá no baile Bota o copão pra cima e cabum dá o seu bate Bate, 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 bate Com vontade eu puxo minha bloque e cabum dá o seu bate Eu gosto quando sai em mim com a Glock de rajada Eu vou passar sarrando a Glock com o pé tão de treta Com o pé com o pé tão de treta com a Glock de rajada Amém Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau